E aí galera, vou conferir com isso agora, Rescue Party Live, é um jogo que saiu já tem um tempinho, dia 13 de janeiro de 2022, disponível aí pra computador no Steam, em Nappy Game Store, desenvolvido pelo estúdio chinês Tag Studio, não tenho muito o que falar desse estúdio, tá? Primeiro jogo comercial deles, pelo menos foi publicado aí no Steam, e distribuído pela italiana 505 Games, eles tem um portfólio vasto, esses aqui são só os jogos cooperativos deles, tá? A gente conferiu poucos deles, mas devo conferir mais alguns aí ao longo dos dias, o jogo em si é mais um party game do estilo Overcooked, né? Aquele joguinho focado, uma jogabilidade simples, a câmera meio que fixa, né? Estática nessa posição, só que ao invés de preparar comida, aquela coisa toda, você socorre e resgata pessoas, né? Então tem tanta questão de desastres que estão acontecendo no local, você vai lá pra resgatar as pessoas, pra salvar, prestar primeiros socorros, e levar elas pra uma saída, pra elas serem resgatadas, né? Fora isso, o jogo vai ter muitas coisas em comum com Overcooked, né? Tanto na jogabilidade, quanto em algumas mecânicas, aquele sistema de pontuação por estrelas, né? Pra, de acordo com o seu desempenho nas fases, e assim por diante. O jogo tem cooperação bem completinha, gente, local e online pra quatro jogadores, tá? Em dois modos de jogo, tanto no modo campanha, quanto no modo torneio que tem lá, que eu ainda tô um pouquinho na dúvida se tem algo competitivo, mas eu acho que é cooperativo também. Tem um modo no coop local que permite que você coloque dois jogadores no teclado, tá? Dá pra dividir o teclado, um player no WSD e um player nas setas, dá pra rebindar também, pelo que eu vi lá. Não dá pra dividir controle, tá? Como alguns jogos estilo Overcooked permitem. E ainda dá pra misturar jogadores locais e online livremente, tanto na campanha, quanto no modo torneio no campeonato, beleza? Vamos lá, galera, tô aqui, ó. A gente tem aqui modo história, local convidando amigos, online no modo campeonato, novo membro da equipe, de resgate desbloqueado, personaliza as opções e sair do jogo. Vamos lá. Opções, exibição bem simplificado, ó. Pouquíssimas opções. Som, dois volumes. E no jogo tem aqui lugar pra vincular a conta da Epic, pra crossplay. Dicas. Rolagem de comentário, comandos personalizados. Você vê aqui, ó, tem teclado 1 e teclado 2, então, confirmando aí, né? Deve aceitar dois jogadores no teclado mesmo. E idioma português do Brasil. Tranquilo. Aí daqui a gente pode só dar uma olhadinha aqui, isso aqui, ó. Vão ter os personagens, pede alguma moeda aí pra desbloquear eles. O mais caro é R$3.500. Tem o mudar roupa. Pode jogar em torneio online pra obter mais roupas. Já deu a dica ali. E mudar placa de identificação. Também tem que jogar online pra desbloquear, tá? Seria isso. Vou resgatar código aqui também. Peraí. O código vai desbloquear coisas, tá? Esse aqui é o left button que eu tô apertando, que dá o juntar-se ao jogo, tá? Deve mostrar partida de amigo, coisa assim, né? Algo nessa linha. Aí o próximo aqui, gente, é esse torneio, né? Campeonato online, basicamente. Pra entrar nele e fazer funcionar, eu tive que ativar o crossplay da Epic, tá? Só pelo servidor do Steam não tava funcionando. Ativei da Epic, reiniciei o jogo, deu certo. Ó, aqui você pode entrar com jogadores locais. E aqui você pode ou ter um matchmaking, né? Pra achar outros jogadores. Muito improvável, né, gente? Jogo já antiguinho, já. Ou convidar amigos, tá? Aparentemente é um modo competitivo. Não é cada um por si algo nessa linha, tá? Não vou chegar a testar ele por enquanto. Até pra não ter confusão, né? Quero seguir o modo história mesmo, beleza? E vamos lá, modo história. Ó, aqui é um local que eu posso ou convidar amigos. Ó, convidar amigos. Aí eu posso convidar aqui. Eu tava mostrando meus amigos da Epic, né? E do Steam junto, parece. Aí ele explica certinho ali, à esquerda, né? Se tá funcionando o crossplay ou não, pra jogar, né? Se eu ativar o Epic Crossplay, meu amigo tem que tá jogando também com o Epic Crossplay e assim por diante, beleza? Aqui você é um local pra adicionar jogadores online, né? Convidando. E aí se eu retorno aqui... Retornou muito. Aqui eu consigo adicionar os locais, né? Então primeiro eu adiciono os locais, aí eu vou lá no local pra adicionar os online, beleza? Mas, né, por enquanto é isso aqui mesmo. Aí eu tenho a definir a dificuldade do modo história. A gente tem a dificuldade casual e hardcore, né? Você vê que casual é pra 1 a 4 jogadores e hardcore é pra 2 a 4 jogadores. E vamos lá, vamos testar. Testar um pouquinho no single player e depois eu testo o copy local, beleza? Passar sozinho de slide. Últimas notícias, eu tenho que apertar pra passar. Bastante texto, né? Beleza, vamos lá. Então aqui vai ser a primeira fase. Ó, é isso mesmo. Quando você fica em cima ele mostra, né? O nome da fase. Puntuação de 3 estrelas e tal. E vamos lá, esse é o treinamento, né? Não sei o que que é isso de gente. Acho que é a rede de tradução, né? Enter. Deve ser. Jesus. Medo. Sem treinamento pra resgate, você tá conduzindo uma avaliação de resposta da emergência. Lá, 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 lá. Ó, lá em cima direito tem o tempo. Em segundos. Tem que utilizar aqui. Ó, controlo dois personagens jogando sozinho. Ativei. Vamos empurrar o outro, ó. Tem colisão. Vamos ver como é. Uma vítima lesionada foi esgatada. Chego aqui. Seguro. De álcool. Leve a vítima. Carregando nas costas. Anda bem devagarinho. E... Foi. Vamos ver. Matá-la. Vou acatá-la aqui. Ah, ele faz isso sozinho, tá? Precisa segurar o botão não, tá, gente? É só apertar. Agase. Também tem que colocar aqui. Importar. Ó, tem o botão de dash, que é o B. Tem que me ensinar ainda, talvez, né? Aplaudir, companheiro. Tem que segurar, tá? Esse aqui meio que mira ou tem que tá perto? Tem que tá perto, ó. Quando você tá perto, batendo palma, você bufa. O aliado. É, aqui eu vou precisar fazer algo junto, ó. Um tem que vir aqui, o outro vir aqui. Ó, um prepara uma ferramenta, o outro prepara outra ferramenta. E atrapalhamos junto, ó. Que legal. Pegaram. Você tem que colocar de volta as ferramentas que tem. Três, ingest... Eita, pera aí. Três. Vamos ver. Ó, pegou as três cargas. Ó, pegou a mochila. Eles têm que segurar o botão. Ah, tá. Vem pra pegar um álcool da mochila. Que um aliado pode também pegar o item da mochila. Dá pra dar dash. Ele sai sozinho. Esse botão de palma é muito zoado. Aí, eu vou ensinar o dash agora. Não deu certo. Levantar um companheiro. Olha. Seguro onde eu quero jogar ele. Segurar pra colocar a escada. Ah, tá. Em dois ele faz isso. Tava dando pra ver por causa do box ali embaixo. Ó, eu vou colocar a máscara. Equipei a máscara. Peguei o extintor. O aliado cai? Cai. Ó, respawna. Ó como gasta a máscara. Vai tirar, né? Eu não entendi muito bem, não. Tipo... O outro no fogo, a fumaça passa assim, ó. Tá dando um slow só, né? Tá dando um slow só, né? Fechintor. Eita, morreu. Ah, dá pra arremessar, né? Ó, uma plataforma que eu posso mover. E aqui é o placar. Ó, o sofrimento perdido, perda, ó. Ele pune você, né? Pode reduzir a pontuação com base nisso. Tem um dinheirinho ali em cima também. Atuação. Legal. Vou tentar de novo e continuar. Perfeito. Primeira fase. Treinamento foi isso. Vamos ver na prática como é que é o bagulho, né? Achei meio dificilzinho até, viu? Vamos lá. Digite. E agora? Ó, tô com dois personagens também. Caramba, tô perdido. Ah, já vi. Tem um álcool aqui. Olha. Vou colocar na mesa, que é essa mesa aqui, né? Difícil, né? Agora é ataldar. Bem difícil jogar sozinho. E aí E aí E aí Caramba, velho Jogar sozinho é muito difícil Isso que é a dificuldade mais fácil, né? Pra ver se fica um pouquinho mais de boa Jogar fora E aí de novo Panda rolando ali, gente O que é isso? Tem que jogar ele lá, deixa eu ver É, ó Resgatei a pandinha Vamos lá Acabando o tempo, né? Bem difícil jogar sozinho Meu Deus O álcool dá tempo De usar, né? Boa Olha, gente Como foi longe de três estrelas Desculpa Eu fui mal Mas nem tanto O jogo Provavelmente não é feito Pra um jogador, né? É o que tudo indica Porque por mais que você consiga Deixar um jogador Fazendo uma ação Você não tem Muita mobilidade, né? Só quando você Inicia a ação Que você pode largar E trocar E aí nesse meio tempo Fica parado, né? Um pouquinho E esse parado um pouquinho Mas assim Não precisa ter tanta diferença Assim também, não Cruel, hein? Ah, vamos de duas estrelas mesmo Vamos lá Como assim, cara? Você tá de helicóptero? Vamos ver E aí Próxima fase É aqui no aeroporto Vamos lá Digite Ó, já vai ter mecânica nova De abastecer aí Alguma coisa, né? Fico muito perdido Nesse começo aqui Principalmente Não precisa de uma pá Levar lá Vou levar o combustível ali Mas não deu Eita, e esse? Ah, tá de fazer massagem, né? Caramba, correio Vamos lá Sobe aqui, pô Sacanagem Essa rampinha aí Falsa Acabou o combustível de novo Tem um pandinha ali De novo, viu? Aí, peguei o pandinha Porque ele é leve, né? Correio 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 Esse aqui Ah, tá Revivei ele E não levei ele, né? Puxivo de novo Ó, resgataram um aí Acabando de novo Pelo barulho Pelo barulho Valei ele em 5 segundos Vai morrer ali Faz, hein? Agora que abriu a passagem Aqui por cima, né? É, ó Não Morri Mas dá, ó Dá sim É que não pode de qualquer jeito Mas dá Muita emoção daí E aí, foi Ó, essa eu consegui Três estrelas Apesar dos apesares Apesar de uma morte também, né? Deu certo Deu um resgate fracassado Foi quando veio lá O carinha pegou, né? Por cima Realmente eu perdi uma pontuação Por conta disso Complicado Que o jogo pune, né? O jogo pune Por tudo que você faz de errado Não basta você não ganhar pontos Ainda perde, né? É tipo aquelas provas Que uma errada Anula uma certa Ah, beleza Deu certo Três estrelas E a próxima é essa aqui Praça Praça Campos Vambora Ó, já vai ter Uma mecânicazinha Terrível Ave Maria Eu vou morrer Eu vou morrer pra caramba Ó, e dá, né? Dá Claro, os itens vão estar aí Ó, pode ficar um de cada lado Ou não Cara, eu vou ter que atravessar com a pessoa Se não, não tem dos dois lados Só que eu vou ter que passar recursos Acho que não, né? Um escombro ali Duas mesas, ó Não precisa, não Não sei o porquê que apareceu ali Eu não entendi muito bem A musiquinha do jogo é bem ruimzinha, não, gente? Ah, tem que fazer primeiro o outro Pera aí Não fiz errado Eita, nóis Tem que colocar esse aqui primeiro antes Quase perdi esse Ah, eu tô liberando mais um espaço, né? Ah, tem que fazer os dois juntos Caramba Aí é complicado, né? Sumiu o item Ave Maria Gente, essa aqui vai ser bem difícil de fazer Bem difícil ele ficar pedindo as coisas juntas, assim Acho que é mais fácil ignorar a pessoa e fazer os outros, né? Ué Como eu falei, o jogo não é feito pra jogar sozinho mesmo Nossa, falta um minuto só Bom, você perde o tempo esperando o item voltar, né? Os dois precisam de álcool Consegui pegar dois álcool? Não vou, né? Hum, sacaninho Não adiantou nada pegar Fantástico Ah, meu Deus Muito difícil essa fase Pra você jogar solo Ah, eu não vou conseguir fazer nada Jesus Ainda deu duas estrelas magicamente aí, né? Olha o tanto de ponto que eu perdi Vamos embora Essa eu passei vergonha, hein? Eu que tô acelerando um pouquinho a passada, tá? É próxima essa aqui Vamos lá Agora a musiquinha do jogo, se fosse só essa Aí, acho que já é diferente Aquela eu achei muito ruim Foi igual Um dia aí eu descubro Se é a mesma Você vê que você pode liberar espaço, né? Tem que fazer as coisas juntos de novo Quero extintor Peraí, tá difícil Olha Ah, ele quer que eu pegue esse Olha, ele pegou a pessoa e trouxe aqui Posso liberar mais um espaço, né? Também ali em cima Direita, na verdade Mais um paciente amostra ali Fazer isso É mais loucura, né? Mais caótico ainda Caramba, esse fogo me seguindo aí Olha lá, já liberou Vamos lá Pegar esse cara perdido aqui Tá legal O próximo aqui Pra dar uma apagada nos fogos O fogo passou Tem fogo que tá Além disso, né? Mais um cara perdido aqui tem Meu Deus, é muita coisa Olha, ele não tá conseguindo Fazer isso primeiro Oh, meu Deus Algo Ai, morri Já era, né? Tinha que pegar o extintor E apagar os incêndios ali Mas eu não vou fazer isso Pois Pronto Olha, gente Em cima de três estrelas Em cima Nossa senhora Nossa senhora O cachorro pulou Do helicóptero Do chão Distrito residencial, né? Vamos lá Ó Frágil Horta de vidro São bonitas mais frágeis Vamos ver Usar escada Escada onde será? Só pra isso Vou levar outra Vou perder o dobro do tempo aqui Ah, como que você já veio? Vai Ó, se ficar muito tempo Ele quebra Caramba Eu tenho que levar onde as pessoas? Eita nóis Já morri de novo Pera aí Ah, olha o que eu fiz Vai Salva um aí Já vi onde leva ali, né? Tem quatro pacientes já Isso aqui Parece que encerra a fase, né? É Esquisita, né? Pesar aqui é o quê? Ah, essa fase dá pra você vazar antes? Não entendi, não Tinha que testar, né? Tinha que testar, mas já foi É uma fase bem diferente, né? Caramba, tem quantas pessoas nesse helicóptero Ó, aí ele tem as setinhas E você pode andar livremente, né? Aí, ó Aqui tem mais fases Aqui ele não fala certinho Capítulo um, dois, né? Como tu costuma ter divisão nos outros Mas Pela organização do jogo, né? Pela proximidade das fases Pelo fundo Aqui parece que são divididos em capítulos também, né? Tem botão pra correr? Vão andar mais rápido? Não Essa aqui não Mas seria essa aqui Próxima Depósito Fazer mais essa, tá, gente? Aí eu testo O cop local Não vai mudar muita coisa não, né? Convenhamos Pelo fato aqui de Eu tá controlando dois personagens E eu treino entre eles Vai ser mais do mesmo, né? É sacanagem É muito É sacanagem essas fases, velho Não sei o que que tá pedindo ali É tal da serra, né? É esse aqui Depois a serra Então olha só A tala tá lá do outro lado E a mesa E a mesa também Essa aqui pra jogar solo Eu tô até mais de boa, né? Você pode deixar um personagem só ali De elevador, digamos assim Uma perdinha de tempo, né? Ai, joguei fora Não era lá que eu queria jogar Não, mas já foi Vai ter dois pra socorrer Já vou trazer um desse aqui Ó, cada um pedindo álcool Já dá pra levar esse aqui sozinho Acho que eu posso preparar as coisas E deixar aqui, tá vendo? Vou fazer isso, então Olha, tem uma coisa diferente Ele piscando Cuida, né? Deixa eu testo aquilo ali Será que é pra ir embora também? É que só vai chamar mais gente Quando fizer os dois, né? Vamos ver aqui Que essa setinha É pra ir embora Eita nóis Olha, mudei o lugar da fase Um minuto, gente Já Consegui morrendo Aquele foguinho de nada ali E aí E aí E aí Não ganha ponto fazendo isso. Simplesmente não. Acabou! Sim! Já era. Difícil, hein? É legal que você viu que foi uma fase bem dinâmica, né? Pelo visto eu passei de capítulo. É a próxima fase. Ó, daqui pra lá, tá vendo? Do início pra lá. E aí? Seria esta fase. Eu não... Olha que legal. D-Start, ó. Ele mostra certinho os comandos, né? WSD, JK, SHIFT, CONTROL, ESPAÇO. Ou setas num pad 456. Zero. Lá em cima no controle, né? Também todos os botões do controle. Bem tranquilo, né? Aí eu tenho aqui opções, que é exatamente igual que a gente já tinha visto. E menu. E aí, gente, antes de testar o copy local, eu vou vir aqui. Ó, eu tô com 2.800, então eu posso liberar... Ou esses... Ou esses. 1.500, 2.000. Os outros ainda não. Posso liberar um desses. Liberou cachorro, né? Esse aqui é legal também. Cachorrinha. Mais top. Aê! E aí, se eu vier aqui, ó. Tem mudar roupa. Ih, peraí. Fora mudar roupa, tem... Placa de identificação, que só vai ter essa, né? Ele fala que tem jogar torneio online, né? Pra desbloquear, assim como roupas, né? Talvez eu possa testar o modo... Torneio, né? Acho que vai ser a mesma coisa o outro. Vamos ver o torneio se é meio diferente. Só que eu vou jogar só local, né? Então, ó. Vou adicionar um no controle. Cantando. Foi. Enter, enter. Perfeito. 4. Ó, já vai começar porque tá cheio, né? Eu vou com o cachorro. Dá pra dar red nas pessoas. Aí aqui a gente tem 4 fases, né? Ó, você vê o que vai desbloquear ali embaixo, ó. Parece que é isso, né? Desbloqueei uma plaquinha. Desbloqueia roupa e roupa, né? Vamos ver como é que funciona esse torneio. Se é cada um por si, se é versus ou o quê. Cada um tem uma cor. Vamos ver. Comecei bem. Eu acho que isso aqui não é competitivo não, hein? Olha, tem coisa que estuna, velho. Acho que bateu um no outro, foi isso? Parece que é, né? Agora eu vou deixar aqui. Agora eu vou deixar aqui. Ai, caramba. Ó, todo mundo já veio pra cá. Vê que é uma fase mais longa, né? Impressão que não é versus, não. Agora, como é que eu resgato-se? Vai, a água já tá aqui. Que loucura. Deve ser isso para o topo da montanha. Vamo ver, ó. É, não vai rolar não. Eu precisaria de muitas estrelas e não vai rolar. Vou fazer um teste na campanha mesmo, tá, gente? Vamo lá. Só mais essa. Saideira. Agora eu tenho que ficar trocando de controle aqui. Não vai rolar. Vai. Vai. Deixa eu montar. Ixi. Pera aí. Eita, nós! Resgata, mas não deixa eu morrer. Ah, você espera para poder voltar. Ah, entendi. Um vai pegar uma mochila, tu vai pegar outra. Aí aqui o que tem que ver? Ah, tá. Ó, essa fase é difícil, né? Eita nóis! Ó, voltou lá atrás. Ó, mochila. Olha o jeito que tem que andar aqui. Rapaz! Eu vou ter que voltar ali pra levar o povo? Vou ter que voltar ali pra levar o povo. Ó a loucura. Tem que reviver com os dois. Ixi Maria, é, gente. Mas dá pra ver a câmera. Não vou conseguir jogar isso sozinho, né, Paulo? É, a câmera não privilegia nenhum jogador. Cada um tem uma corzinha embaixo, igual no outro modo, né? E efetivamente, eu acho que torneio não é nem versus nem nada não, né? Acho que é cooperativo mesmo. Ó. Tô vacilando aqui com a escada. Quando é assim... Vai vir um galho quebrar a escada, né? E aqui eu não consigo colocar uma, não? Não. Imagina, toda vez vai ter essa moagem aí de esperar as pessoas. É... Aí, ó, aí, ó. O que eu falei. Porque essa aqui de cima vai continuar, né? Essa aqui não deve quebrar, não, ó. Só que pra reviver... Você pode falar, vai, vai. Vamos reviver todo mundo aqui. Esse aqui, como é que pega? Bem complicado, né? Ó lá, já vai quebrar de novo, ó. Ó lá. É... Fasezinha atrás, soeira. Ó, tenho que tentar de novo. Quero recomeçar ela desde o começo, né? E vou ficar por aí, gente. Sem condição de jogar essa aqui. Meu Deus do céu. Muito difícil essa fase. Joguinho complicado. Bom, gente, esse foi o Rescue Party Live, né? Cooperativo local e online pra quatro jogadores. Permite misturar, né? Jogadores locais e online nos dois modos aí. A diferença é que na campanha não tem partida pública, né? Só no modo torneio que tem partida pública. Na campanha realmente não tem essa opção. Você tem que convidar amigos, né? Ou da Epic ou do Steam. Enquanto no modo torneio ali, campeonato, cada hora ele chama de um jeito. Tem partida pública, né? Que você possivelmente vai procurar jogadores online. Obviamente não deve achar ninguém. E também tem a opção de convidar amigos, né? Enfim, achei um jogo difícil, gente. Como escala a dificuldade dele, né? Do nada. Obviamente no co-op vai funcionar muito melhor, né? Dá pra ver que toda a mecânica das fases é muito voltada pra cooperação. Muitas exigem que os dois jogadores ajam juntos, né? Isso não é muito normal no jogo estilo Overcooked. Geralmente você divide as tarefas, né? Não precisa uma coisa ser feita por dois jogadores simultaneamente. Nesse aqui isso é bem presente. Acho que realmente dificulta muito o caso de jogar sozinho. Mesmo contando dois personagens ou até jogando em dois pode ser difícil, né? Imagino que ele tem uma escala pra mais de dois jogadores no geral pra fluir melhor, né? Mas achei legal as mecânicas, né? Ele conseguiu dar uma roupagem própria. Acho que a pior coisa do jogo, na minha opinião, é a música. Não curti muito. Acho que ela chama até demais a atenção e não é muito agradável, ao meu ver, né? Pode ser uma questão de opinião. Mas fora isso, gostei das mecânicas, gostei dos sistemas. Acho que a fase, como as fases escalaram em termos de complexidade, foi muito rápido, né? Cara, se nessa fase já tá assim, imagina as próximas, né? E é uma coisinha minha também. Eu, particularmente, nunca gostei tanto dessa dificuldade das fases em si, né? De ter essas mecânicaszinhas de fazer você perder tempo só pela fase. Não é algo que eu, particularmente, aprecio muito. Eu prefiro que ele coloque novos recursos, novos itens, né? Outras coisas do que ficar você ali lutando contra a fase. Como eu sempre falei, desde o primeiro Overcooked, né? Não é uma coisa minha, mas é questão de preferência, né? A gente tem gente que adora fases assim. Querendo ou não, quebra o jogo, né? Dá uma renovada, realmente, entre uma fase e outra. Dá uma rejogabilidade maior. Mas eu, particularmente, não tenho muita paciência. Deu pra ver, né? Com esse tipo de mecânica que é colocada nas fases. Muitas vezes. Eu acredito que o jogo já é difícil. Com o senso de urgência constante. Com o cuidado com objetos. Com o controle em si, né? Com você estabelecer o que deve ser feito. A sequência. Pra mais uma camada dessa. Não é muito da minha cara. Mas, entendo que tem gente que curte e vai aproveitar muito melhor que eu. Então é isso, gente. Espero que tenha gostado. Fica aí a dica. Cooperação local e online pra quatro jogadores. Lembrando que eu falei, né? Que pra funcionar o copy online eu tive que marcar ali a questão da Epic. Games, né? Não tava funcionando pelo Steam. Não sei se foi algo temporário. Enfim, não sei dizer, né? Se alguma coisa relativa a mim. O fato de estar no Brasil. Sei lá. Mas não funcionou. Quando eu reiniciei o jogo. Marcando ali o crossplay com a Epic. Funcionou de primeira rapidão instantâneo. E com o Steam ficava um tempão demorando. E cancelava. Falava que não foi possível e voltava pro menu. Tá? É isso, gente. Espero que tenha gostado. Fica aí a dica. Eu demorei bastante pra conferir esse jogo, né? Na verdade eu demorei muito pra adquirir ele, tá? Mas foi uma promoçãozinha que ele pegou um descontinho maior que eu acabei pegando. Demorei muito pra acabar conferindo. E aí o jogo, assim, teve pouco suporte pós o lançamento, né? Provavelmente ele não teve muito sucesso. Imagino. Por hora é o que eu posso estar falando do jogo. É isso, gente. Fica aí a dica. Mais uma opçãozinha aí do jogo estilo Overcooked, né? Sempre interessante ter essas opções pra quem gosta muito do gênero. Quem consegue aproveitar ele cooperativamente. E rapidamente esgota, né? A fonte de jogos assim. Por isso, sempre que eu ver um jogo assim, eu vou estar conferindo com vocês. Beleza? É isso, gente. Valeu. Falou. E até a próxima. E até a próxima.